Rendimento e rentabilidade existem em todos os animais. E o precoce te dá rendimento e te dá qualidade. Se tu comprar uma vaca, a vaca também dá um rendimento menor. E o boi dá mais rendimento. Então, tudo isso tem. Mas nós temos que ter o fato da idade do animal. É isso que eu quero colocar para vocês. Um boi, um ano e meio, dois anos, no máximo, sendo confinado ou não, esse que vai te dar um produto de qualidade. Diferente de um animal de três anos, quatro anos, um traseiro de 80, 100 quilos, ele pode ser o gado mais macio, assim, de macio não digo, mas que tenha uma cobertura de carne, assim, de gordura. Ele não vai ser macio quanto o terneiro de um ano e meio. Não existe como, né? O animal já é precoce, isso já diz tudo. E aí, só que esse valor não combina com o mercado hoje. E poucos entendem isso. Mas quem vai para esse caminho, vai bem. Porque tu vende não só uma vez, tu vende várias vezes. É isso que nós temos que ir trabalhar.